Hoje, a gente vai desvendar um material muito louco, que consegue mudar do opaco pro transparente, assim. O vidro inteligente. Eu vou mentir pra vocês se eu disser que esse negócio acabou de chegar. Na verdade, chegou faz um ano, mais ou menos, a gente tava enrolando pra fazer o vídeo, mas hoje sai. Esse material tem uma história muito interessante. Existia um banco aqui em São Paulo chamado Banco Santos, que foi a falência em 2005. E o fundador desse banco, chamado Edmar Cid Ferreira, foi acusado de dar um golpe no banco. E em 2011, a casa dele foi tomada pela justiça. Isso chamou muita atenção, porque não era uma casinha simples, não. Era uma baita. Mas uma baita de uma mansão inacreditável. Descrição da matéria do G1 aqui sobre a casa que fica em São Paulo, tá? A mansão possui uma área total de mais de 8 mil metros quadrados, 5 andares, piscina coberta e descoberta, academia, biblioteca, quadras de tênis squash, adega para 5 mil garrafas, 34 banheiros, janelões blindados, pé direito de 9 metros de altura, pé direito e a distância entre o chão e o teto. E L ponto, o custo com manutenção é de 1 milhão por ano. Dava para fazer uma bela sede do Manual do Mundo, hein? Na época, como essa casa teria que ir a leilão pela justiça, um monte de gente teve acesso, porque era cheio de obra de arte lá dentro, que também seriam leiloadas. E a imprensa entrou e mostrou todas as coisas chiques que tinham na casa. E uma coisa chamava muita atenção. Todo mundo que entrava lá ficava brincando com um gadget que estava instalado no banheiro da casa. Alguns banheiros tinham um box de vidro branco, que no momento em que você apertava um botão, o vidro ficava transparente. E aí você apertava de novo, o vidro ficava branco. E você apertava um botão de novo, o vidro ficava transparente. Isso era uma das coisas mais absurdamente tecnológicas que se podia imaginar naquela época. Aliás, eu estava pensando, essa casa não é tão longe do Manual do Mundo e não tem ninguém morando lá agora, ela está à venda. Será que não rola dar uma espiadinha de drone? Será que eu acho fácil essa casa? Perda de conexão, a aeronave não conectada ao controle remoto. Está voltando sozinho. Não consegui chegar lá. Não foi dessa vez. Não temos imagens aéreas da mansão, mas o vidro inteligente está aqui. Esse negócio ficou muito mais barato com o tempo. Não tão barato assim, tanto que a gente acabou comprando o menor pedacinho que tinha na China, porque era o mais viável. Esse vidro aqui também não é 100% transparente, no momento em que você deixa ele transparente. Mas já dá para a gente brincar um pouquinho e entender como ele funciona. Basicamente, quando ele está desligado, ele fica opaco, desse jeito, bem esbranquiçado. Você não consegue ver o que tem do outro lado. Só que quando você aproxima muito, assim, a mão, dá para ver um pouquinho. Mais ou menos como se fosse um vidro leitoso mesmo, um vidro jateado ou com algum adesivo que você coloca na frente para a gente não conseguir ver o que está atrás. Quando você liga o vidro, e é até estranho falar isso, ligar um vidro, ele fica transparente e aí sim você consegue ver. Você pode ver que não está assim tão transparente, mas é tranquilo de você identificar as coisas que estão atrás. Eu já vi vidros desses funcionando na vida real, vidros profissionais decentes. Eles são melhores que isso, tá? E é muito legal que ele fica opaco quando está desligado. Porque, sei lá, se tem alguém tomando banho e ele está ali todo opaco, aí tem outra pessoa no banheiro, de repente acaba a força e ele ficasse transparente. Quando acaba a força, eu poderia gerar algum problema. Mas como é que é possível um vidro que liga e desliga? O que a gente tem nesse pedaço de plástico, que nesse caso aqui é plástico mesmo, tá? Não é um vidro, mas poderia ser colado no vidro, não daria muita diferença. É cristal líquido. É muito parecido com o que a gente tem numa televisão LCD. Numa televisão LCD, a gente tem milhões de janelinhas bem pequenininhas que deixam ou não deixam passar luz. Elas são controladas eletricamente. A gente já mostrou isso no vídeo em que a gente desmontou uma televisão LCD para ver como ela funciona por dentro. Essa aqui é como se fosse uma janelona única. Não tem um controle individual de cada pedacinho, mas a gente tem um controle geral se a gente quer deixar ou não quer deixar passar a luz. Mas vamos combinar que essa explicação está meio decoreba, né? O que é cristal líquido? O que significa que tem cristal líquido aqui dentro do plástico? Se a gente conseguisse olhar muito, mas muito de perto nesse pedacinho de cristal, a gente já vê que os átomos ou as moléculas dele, iam estar bem organizadinhos, formando um padrão geométrico, ó. São estruturas que se repetem. Agora, se a gente olhar num líquido, como na água, por exemplo, é bem diferente. As moléculas vão estar todas desorganizadas. Uma bagunceira não tem lógica nenhuma. É tudo misturadão mesmo. E é isso que está acontecendo dentro desse plástico agora, tá? Está tudo bagunçado, então a luz passa de um jeito desorganizado que a gente não consegue identificar o que está do outro lado. Só que aí tem um detalhe. Esse material tem uma camada de cristal líquido, depois tem uma camadinha que consegue conduzir a eletricidade também. Quando a gente coloca a eletricidade no cristal líquido, ele vai se organizar. É como se ele estivesse todo bagunçado assim. Quando a gente coloca energia elétrica, ele já fica com uma estrutura bem mais parecida com a de um cristal. Ou seja, o cristal líquido é um material que, dependendo da condição, ele está mais parecido com o líquido. Dependendo da condição, ele vai estar mais parecido com o cristal. E é por isso que ele se chama cristal líquido. Falando do fundo do meu coração, eu nunca vi uma explicação assim sobre o que é cristal líquido. Se você curtiu, não esquece de dar aquele joinha pra gente, tá bom? Mas agora que deu pra entender a lógica do negócio, a gente está autorizado a fazer uns testes um pouco mais... Raiz nesse vidro inteligente. Primeira dúvida, será que se a gente cortar um cantinho desse vidro inteligente, ele continua funcionando? Legal pra ver as camadas, né? Olha só. Ele abriu em dois. Ha! Continua funcionando perfeitamente. Será que se furar também rola? Tranquilíssimo. Se o cristal líquido é ativado por eletricidade, será que se a gente eletrocutar algum ponto aqui, ele vai ficar transparente no ponto em que a gente der o choque? Au! Esse negócio transmite bem a energia. Rafa! Olha, ficou transparente no ponto que eu eletrocutei. Tá voltando, tá voltando. Tô desconfiado de que não é a energia elétrica que faz ficar transparente, não. É o calor. Os materiais que são cristais líquidos, eles podem se organizar por eletricidade, mas por outros estímulos também. Se a gente esquentar, talvez ele se organize ou talvez ele se desorganize. Então, vamos esquentar pra ver o que acontece, pra ver se era isso mesmo que eu tava deixando transparente. No caso, é sempre bom colocar na tomada. Pulse! Tá ficando transparente! Olha só! Conclusão final, se você tiver um negócio desse instalado no seu box do banheiro, jamais tome um banho acima de uns 200 graus celsius se tiver outra pessoa ali, porque vai ficar transparente. Será que ele aguenta uma ratoeira? Vidro à prova de ratoeira, quem diria?